Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Gustavo e estamos aqui de volta no Geração Smart. Hoje para trazer um item essencial para o seu setup é uma lightbar, uma lâmpada de monitor com RGB da Kuntis. Confira aí comigo. Mas já vá deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal, é muito importante a sua ajuda. Então, também se você quiser participar dos nossos grupos, vai estar aí na descrição do vídeo. Beleza? Então bora para o vídeo. Tchau. Agora que você já viu que vem na caixa e é pouca coisa, bem simples o unboxing deles, eu vou mostrar para vocês os testes aqui dessa lâmpada, como ela funciona em cima do monitor e você vai ver que vale muito a pena para ambientar o seu setup. Beleza? Então vou apagar as luzes aqui e a gente vai testar agora. Bom galera, estou aqui um pouco mais no escuro do que o normal para mostrar para vocês o funcionamento da Kuntis RGB, a luminária de monitor, tá bom? Então vou mostrar aqui alguns testes para vocês, muito simples. O funcionamento dela não é nada complicado não, mas vale salientar que ela foi muito bem construída, né? Isso foi uma coisa que me surpreendeu muito. Ela tem aquela bolinha aí que vocês viram no unboxing que é muito diferenciada, sem dúvida nenhuma. Então toda a construção dela é muito bem feita e isso é uma coisa que surpreende muito, principalmente pelo custo-benefício. Beleza? Então vamos agora testar ela aqui, como é que ela funciona na prática. Lembrando que o meu monitor está um pouco afastado da parede, então a luz já não vai ficar muito forte, mas confira aí comigo. Do lado direito, aqui do meu lado direito, é a parte do RGB de lá de cima e do lado esquerdo é a parte aqui da mesa que ela liga. Eu vou mostrar o funcionamento agora para vocês. Você dando um toque aqui, ela vai ligar e se você ficar dando toques, ela vai mudar os modos de RGB. Tem várias iluminações. Deixa eu ver se eu abaixo essa luz aqui que está na minha frente para vocês verem, porque meu monitor está bem afastado da parede. Então eu vou dar uma abaixada aqui. Pronto, já abaixei legal. E agora a gente vai ver aqui o funcionamento. Olha aí, vou ligar a parte de trás lá da parede. Dá para perceber? Deixa eu ver. Ó, modificando lá. Vou deixar assim roxo, para vocês verem bastante. E é basicamente isso aqui. São 15 modos de RGB que você pode mudar direto aqui do lado direito. Tem um botão RGB que vocês viram aí como é que funciona já. E do lado esquerdo aqui, é o botão da luz LED focal aqui. Ela tem um ângulo de visão de 45 graus, muito bacana, que pega a sua mesa aí tranquilo. E é uma luz muito direcionada, não é aquela luz que vai doer a sua vista, nem que vai pegar no seu monitor. Ela realmente tem uma direção muito bem delineada aí, tá? Então olha aqui, eu uso essa luz, vocês viram aí que é muito diferente. Então se você trocar, dá mais um toque, ela vai mudar a temperatura da luz. Essa é a mais amarela, essa aqui é a que eu uso, é a média e tem a mais branca. Fica meio azulado até de tão branco, né? E aqui, ó, se você der dois toques, ela muda a intensidade. São três intensidades, tá? Um, dois, três. Então pra você ver, ficou muito bacana aqui, tanto pra você estudar, trabalhar ou até jogar o seu jogo. Fica muito legal. Eu curti demais e quero saber a sua opinião, o que você acha. Vale a pena, não vale a pena? Fica a seu critério. Eu curti demais e tô usando ela aqui no meu dia a dia. Então já vou dizendo pra você que o link tá na descrição do vídeo, caso você queira garantir a sua. Tem na Amazon baratinho, já entrega direto na sua casa. Eu comprei lá e curti demais. A luz dela, como você pode ver aqui, é bem forte, você viu aí nos testes. E vale cada centavo, sem dúvida nenhuma, além do RGB em cima, pra dar uma ambientada bem legal no seu setup também. Beleza? Quero saber a sua opinião, como sempre, aqui nos comentários. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a sua galera, que a gente se vê logo mais no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri